Música 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 Vai bola Guilherme, vai bola Música 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 Nossa, golaço, hein? Aê, ó Golaço, golaço Aí, Vitor, vai Mais um aí, ó Música 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 Obrigado. Tu vai sentir pra pensar a noite aí, mano. É o goleiro do meu gol. Boa roda aqui, homem. É o goleiro do meu gol. Boa roda aqui, ó! Atenção! Vamos virar isso aí, vamos virar isso aí, Gu! Pra cima, Gu! Vai lá, vai lá! Tem que ter noção! Atenção! 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 Muito bem! Atenção! 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 Pega, pega a sua! Atenção! 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 Pega, pega a sua! AAcadão! Vai nela, Guilherme, vai nela Aí, Guilherme, sua Vai, Guilherme Puta Tá bom, tá bom, tá bom Puta, Guilherme, matava no peito 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 Vai, Guilherme, matava no peito Vai, Guilherme, matava no peito Vai, Guilherme, matava no peito Tá bom, tá bom Só não pode deixar fazer esse gol lá, hein, mano Vamos marcar aí, ó Aí, aí, ó Vai lá, Guilherme, lá, ó Boa, Guilherme, ó Boa, Guilherme, ó Boa, Guilherme, ó Marca, velho Respira, mano Abre, abre, abre Ô, João Ô, João, você é o Paris do meu germão, velho Vale, 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 vale Eu não sou seu fã Vale, vale Fica dois aqui, ó Fica dois aqui, ó Fica dois aí Matografa minha perna que eu vou fazer um outro forte João